Olá família linda do YouTube, mais uma vez estou aqui para gravar esse pequeno vídeo a pedido de Rayane Nunes, mas antes quero pedir a Deus que ele esteja com vocês, abençoando e protegendo a todos no lar e no coração de cada um. E é isso aí gente, que eu peço sempre a Deus e nunca vou deixar de pedir porque eu quero sempre meus amigos caminhando ao meu lado aí, a gente está sempre juntinho, mostrando essas coisas lindas que Deus nos dá para alegrar ainda mais a nossa vida. Olha só gente, Rayane Nunes pediu que eu fizesse um mini jardim mostrando para que ela pudesse no futuro fazer um também para ela, que ela deseja muito fazer um mini jardim. Só que gente, infelizmente eu não posso mostrar como fazer, né, na época que eu filmei, eu já estava com um problema de febre reumática, né, já estava me sentindo mal, e meu esposo que me ajudou a fazer esse aqui. E hoje aí é que agravou mais a febre reumática, porque eu não cuidei logo, né, não sabia, e estou me cuidando ainda, graças a Deus, mas não melhorei ainda, ainda estou bastante, não melhorei ainda, não fiquei boa ainda, né, dessa doença, mas se Deus quiser, né, quem sabe melhorar, né gente? Aí eu mostro, né Rayane? Mas por enquanto, gente, eu não vou poder mostrar fazendo, mas eu vou mostrar a vocês, tá certo? E eu vou começar logo daqui do início, tá bom? Olha só, esse canteirinho aqui, tá vendo? Esse canteirinho aqui, ele é feito de pedaço de mármore, tá vendo? Esses pedaço de mármore foi que sobrou de uma mesa que a gente fez. Então, como já ia para o lixo mesmo, aí eu sempre tive vontade de fazer isso aqui bem na entrada da minha porta, né, do meu terraço, o mini jardim, e eu pedi que meu esposo aproveitasse, tá vendo? Isso aqui é uma emenda, tá vendo? Ele nem deu o acabamento ainda, certo? Emendou, ó, aqui ó, tá vendo? Até aqui, daqui ele puxou lá para trás, tá certo? Fez outra emenda, até na parede, aqui no piso já tinha essas pedras, aí o que ele fez? Ele quebrou essas três pedras aqui, ó, colou no chão com massa, né, massa de pôr pedra cerâmica, né, no piso, e eu pedi que ele cavasse, acho que ele cavou uns 30 centímetros, né, do piso para baixo, na areia, que era para botar bastante terra, né, para que pudesse as raízes aprofundar mesmo, porque se ficar em cima do piso, não presta, mesmo você fazendo essa barreirinha aqui, colocando a areia, não é muito bom, bom mesmo ela ficar na parte da terra. Aí coloquei, ela, coloquei essa espada aqui de São Jorge, muitos chamam de língua de sogra, língua de sogra, mas eu chamo de espada de São Jorge, então muitos, né, e varia aí de cada lugar, varia as pessoas chamar o nome dela. Aqui, Rayane, meus amigos, eu coloquei uns pedacinhos de cabos de vassoura, porque minha cachorra, ela estava, é, assim, cavando, né, estava cavando muito o chão, e estava estragando essas flores aqui, essas plantas, né, coloquei aqui, ó, tá vendo, tudo isso aqui é para ela não entrar, porque se ela achar uma brecha, ela acaba com tudo, né, quem tem gato, quem tem cachorro, sabe que é assim, e eu tenho também uma gatinha, e essa gatinha lá, a que cava também é uma negação, então fiz isso para que eles não entrassem. Essa palmeira aqui, eu ganhei, tá vendo, ó, é uma palmeira, eu coloquei ela aqui, ela já veio assim, quase morta, mas mesmo assim eu coloquei aqui, porque quando eu ganhei, meu esposo quem arrancou lá, da pessoa que me deu, mas não soube arrancar, e trouxe quase sem raiz, estou tentando aqui, deixar ela aqui, mas para a base mesmo, de segurar a plantinha, tá vendo, ó, porque ela enramou tudo aqui em cima, e eu vou deixar, tá vendo, ó, está nascendo outra folhinha aqui, ó, da palmeira, tá vendo, e eu vou deixar ela aqui para ver o que vai dar, não vou arrancar e deixar aqui, certo? Aqui, gente, ó, eu ganhei esse cactozinho, ele era bem pequenininho, olha aqui, ó, está vendo, está nascendo bastante aqui, ele era bem pequeno, mas eu coloquei ele aqui no chão, tirei o jarro e coloquei no chão, e aí ele se deu bem aqui, ficou muito bonito, e também eu vou deixar, eu vou ver até onde ele vai, né, porque ele está muito bonito, eu acho ele muito bonito, não vou tirar ele aqui também, aí deixei aqui, esse pézinho de, 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 aliás, esses três pés aqui de plantinha que está aqui, é esse aqui, certo, gente, as flores mais lindas, né, que eu já comecei mostrando a vocês, né, as flores dele, esse aqui, gente, é bem parecido com este, tá vendo, ó, esse aqui, ó, é bem parecido com esse aqui, mas as flores, é parecido, mas a planta mesmo não são iguais, você pode olhar, ó, aqui as folhas dela é tudo verde, tá vendo, não tem outra cor, é toda verdezinha mesmo, já essa aqui, gente, ó, a folha dela, né, ó, é pintadinho, né, verde com o tipo quase amarelinho, um salmãozinho, né, então, dá pra notar que não é a mesma planta, mas elas são lindas, as flores são lindas, tá bom, olha só como ela está linda ali, ó, gente, o barulho aí, tá, estiver fazendo, desculpa, a gente trabalhando aqui perto, né, é assim mesmo, tá vendo, gente, ó, como ela está linda, eu também vou deixar, no futuro, se eu desejar tirar isso aqui, encontrar um lugarzinho pra esse cacto, eu tiro, se não, eu vou deixar aí mesmo, porque ela está se dando bem aí, então eu não vou mexer, então, esse aqui, gente, ó, é outra planta, tá vendo, ó, lindo, né, ele também bota umas flores idênticas a essas aqui, por isso que eu deixei aqui os três, porque é bem parecido e dá uma, é, a cores diferenciada, fica muito bonito, aqui, gente, ó, eu coloquei essa planta aqui, aí coloquei esse cano aqui pra segurar, tá vendo, ó, tipo um tutorzinho, né, pra segurar, dar segurança nele, e, fiz este jarro, certo, gente, quando eu fiz esse jarro, foi junto com o meu esposo, há mais de um ano, né, que eu coloquei essas plantas aqui, eu ainda estava com um pouco ainda de saúde, a febre reumática não tinha gravado tanto, né, e deu pra me fazer com ele, mas hoje, gente, infelizmente, não tem como fazer. Essas três plantas aqui, gente, que eu ganhei foi da minha mãe, foi minha mãe que me deu, quando ela me deu, olha só, o tamanho do jarro que veio essa planta, olha só, gente, é um potezinho pequenininho de plástico, e veio somente uma, veio somente uma estarcazinha dela, bem pequenininha, e ela já deu várias formas, gente, ó, e as raízes dela é pra fora. Eu agoo ela muito pouco, não coloco muita água nela, não, eu faço só, assim, agoar só ela, assim, duas, três vezes por semana, e era meu sonho, gente, fazer isso aqui, ó, meu sonho era na porta, perto, assim, do meu portão mesmo, gente, ó, que é aqui, é bem entrada do meu portão, fazer isso aqui, olha só que coisa linda, olha só, gente, que coisa linda, como tá erramando o meu portão, esse era meu desejo, esse era meu sonho, e eu quero, eu tenho fé em Deus, de ele ramar todinho aqui, ó, vir pra cá mesmo, todinho, aqui, gente, ó, tá vendo? Esse é meu sonho, e tá lá em cima também, gente, ó, tá subindo, eu coloquei o aramezinho, eu não sei se dá pra vocês ver, mas eu coloquei um aramezinho até em cima, que é pra subir, tem outros aqui dentro, ó, segurando, tá vendo, ó, tá vendo, e como ela tá linda? É muito lindo, gente, isso aqui na porta da sua casa, eu mesmo, eu amo, não sei se muito aí vai gostar, outros não vão, mas eu amo isso aqui na porta da minha casa, olha só, tá vendo? Bem na entrada mesmo da minha casa, isso é um sonho. Então, gente, é isso aí que eu queria mostrar a vocês, é, como eu já falei, não teve como mostrar fazendo, mas, mais ou menos uma ideia, né, Rani? É pequenininho, as flores são lindas e maravilhosas. O mais lindo de se ver é quando vê os passarinhos, as coisas de Deus, é muito linda, é maravilhosa, vê os beijaflores aqui, pras flores, a coisa mais linda do mundo. Só quem vê mesmo, só quem sente a presença de Deus, sabe o que eu tô falando. É muito lindo a gente ver os beijaflores, cheirando as florzinhas, é um gosto só. Olha só, gente, olha só a coisa linda, gente, eu gravando, gente, olha que vindo aí, bênção de Deus. Gente, isso é maravilhoso, isso é lindo, isso é perfeição de Deus. Olha que bênção que Deus me deu. Eu tava falando nele, gente, eles chegaram, que coisa linda. Olha, que bênção maravilhosa, gente. Gente, ai, tô toda arrepiada, que coisa linda, meu Deus, obrigada, Deus, obrigada. Pronto, gente, esse é meu mini jardim, que eu queria mostrar a vocês, né, esse é o meu vídeo de hoje. Eu espero que vocês todos tenham gostado. Aquele que não foi inscrito no canal, inscrevam-se, dê seu joinha, mandem seus recadinhos, com certeza eu vou responder a todos. Desculpem a demora, devido aos probleminhas de doença, às vezes demoram, mas sempre vou chegar pertinho de vocês, tá bom? Muito obrigada a todos, todos vocês que estão chegando agora, e todos vocês que já estão comigo há algum tempo, já me conhecem, tá bom? Cheio no coração, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau!